E aí meninas, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma proposta diferente de unha usando um esmalte que eu não acho mais Eu não sei o nome ainda que eu vou botar nesse vídeo mas é alguma coisa relacionada a preto fosco E eu já vi várias outras unhas com fitinhas metálicas e eu queria mostrar um pra vocês pra mostrar como é que se bota a fita metálica que muita gente bota e reclama que fica saindo É normal, com o tempo ela vai sair porque é uma coisa que tá colocada ali em cima da unha mas eu vou ensinar pra vocês um jeitinho que vai fazer ela durar um pouquinho mais Então, se você ficou curioso de saber, continue assistindo esse vídeo Bom, pra começar, a unha vai ficar mais ou menos como tá a do anelar Vou primeiro passar o preto fosco em todas as unhas Eu prefiro passar duas camadas porque a cor fica mais intensa Depois de passar duas camadas eu vou pegar uma fita metálica como essa e vou cortar algumas tiras Eu vou pegar a fita e vou posicionar bem aonde eu quero e prender uma ponta e depois ajeitar com o resto da unha Feito isso, eu vou pegar um alicate e vou cortar o que tá sobrando de fita A parte importante vem agora Você corta antes da unha acabar porque aí não sobra fita pra ficar descascando depois Vou fazer a mesma coisa do outro lado Vou cortar antes que a unha acabe Essa é a dica pra fita ficar presa A parte final é a parte mais tranquila Eu vou pegar o esmalte Eu vou usar o esmalte da Realce, Lobo Branco e vou com o boleador, pincel boleador fazer quatro bolas partindo da maior para a menor Eu vou fazer uma bolinha grande e depois eu vou diminuindo nas outras bolinhas E assim ficou a unha Então essa foi a unha Eu espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram, cliquem em joinha pra mim no canto de cada vídeo Se vocês ainda não se inscreveram no canal se inscreve no cantinho de cá pra eu continuar acompanhando os próximos vídeos Você também pode acompanhar o Facebook o Instagram e o blog makingunhas.blogspot.com.br Então é isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo